Você que vai fazer perícia no INSS, conseguiu um laudo médico particular, mas não sabe se ele é válido. Eu vou esclarecer isso para vocês nesse vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Ralf Nobrega, eu sou advogado previdenciarista e hoje vou falar para vocês sobre a validade do laudo médico particular. Mas antes disso, vou convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, porque sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Pois bem, se você está se preparando para conseguir o laudo médico, para ser submetido à perícia, seja no INSS ou na via judicial, é natural que nesse momento haja o questionamento se o laudo médico particular é válido. Tem um vídeo já publicado no nosso canal explicando como você conseguiu o laudo médico. Então, se você já assistiu esse vídeo, você sabe o que você deve fazer para conseguir o laudo médico correto, com os termos adequados para ser aprovado na perícia do INSS e na perícia judicial, se porventura o processo no INSS for negado. Mas caso você consiga apenas um laudo médico particular, e na verdade a gente tem que esclarecer o que é um laudo médico particular, O laudo médico público é aquele que você obtém na rede pública de saúde, quando você vai no hospital, no posto de saúde, e o médico daquela repartição, ele oferece, ele lhe oferta o laudo médico, um atestado, indicando quais são os seus problemas de saúde. Mas se você, em vez de optar pela rede pública de saúde, você foi para a rede particular, ou seja, você foi em uma clínica, num hospital particular, e lá você efetou o pagamento de uma consulta, você obteve do médico um laudo médico particular. Então a diferença é que um laudo médico da rede pública de saúde, por vezes tem fé pública. Essa discussão, se o médico da rede pública de saúde, ele tem mais, entre aspas, credibilidade ao atestar aquele problema de saúde. E o laudo da rede particular, ele por vezes foi descredibilizado, porque a gente sempre esbarra num problema, que é o seguinte, é o risco da pessoa pagar a consulta e o profissional da área de saúde, em retribuição, colocar o que ele vai pedir no laudo, e a gente sabe que isso não acontece. Isso não acontece porque o médico, ele tem um código de ética que ele tem que seguir. Então, pelo fato de ter que seguir o código de ética à risca, o laudo particular, ele também é válido. Então o que eu quero dizer com isso? O laudo médico da rede particular, ele também tem que gozar de presunção de veracidade, porque o médico da rede particular, ele coloca o seu nome, coloca o seu CRM, e ali ele atesta o problema de saúde. Certo? Então, por esse motivo, nós defendemos, e a gente tem visto que, na via judicial e no INSS, o laudo médico, ele tem sido, sim, considerado. Isso, basicamente, se trata de um mito. As pessoas, quando conseguem o laudo médico particular, até comentam com o motor, ó, fulano, vai no posto de saúde, porque esse laudo médico particular não vai ser válido, não. E a verdade é que isso é um mito, que muitas vezes foi difundido na sociedade, mas que se você só conseguir o laudo médico, ele tem a mesma validade daquele laudo que você conseguiu no posto de saúde. Então, essa situação que eu falei para vocês aqui, que o paciente, ele pagou para o médico, e o médico colocou o que ele pediu no laudo, é uma situação excepcional, que a gente entende que a maioria esmagadora dos médicos não se submetem a isso, porque eles têm um código de ética azelar, e por esse motivo, o laudo médico particular, ele também é válido. Se você conseguiu um laudo médico particular e encontrou alguma dificuldade na consideração desse documento, deixa aqui no nosso canal a tua dúvida, para a gente saber o que aconteceu e poder te ajudar nessa busca pelo benefício por incapacidade. Então, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima, pessoal!